Gênesis 12 é um capítulo muito especial. Por quê? Porque, de certa forma, este capítulo narra o início da história de todos os que creem. Porque é o início da história de Abraão, o pai da fé, e todos os que creem são chamados seus filhos. Então, Gênesis 12 é também o início da nossa história. Aliás, você sabia que três grandes religiões mundiais antigas, e que ainda são fortes, tiveram a sua origem, ou têm a sua origem, de alguma forma, conectada com o patriarca Abraão? Claro, estas religiões são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas elas reconhecem a importância da pessoa de Abraão. Os versículos 1 a 3 são preciosos, e eu quero lê-los aqui na minha Bíblia. Gênesis 12, 1 a 3. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma benção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Estes três versículos impressionantes revelam algumas características extraordinárias do nosso Deus. Por exemplo, Número 1, ele é misericordioso para com os que nele creem e lhe obedecem. Número 2, devido a sua santidade, ele trará juízo sobre quem quebrar a sua aliança. Número 3, ele é fiel, e porque ele é fiel, restaurará o arrependido. Número 4, porque é soberano sobre a história humana, e sobre a nossa história pessoal. Assim, ele nunca se esquece de nós. Número 5, porque é gracioso, ele é capaz de abençoar, mesmo a quem não merece. Outro aspecto importante que nós encontramos no texto de hoje, na leitura de hoje, é o seguinte. Este relato nos mostra que, em vez de discutir com Deus, Abrão saiu de sua terra, embora tivesse 75 anos de idade. Ele não saiu sozinho, não. Abrão, Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho, e um bom número de servos, o acompanharam. E o capítulo termina narrando a situação lamentável, na qual Abraão se meteu por não confiar em Deus. Este homem, chamado por Deus, preferiu confiar em sua própria astúcia, que acabou provando não ser muito eficaz. Mas, felizmente, Deus resolveu o problema. Sabe, amigo, eu estava pensando no seguinte. Ninguém está livre de fraquezas e de imperfeições. Adolescentes, jovens e adultos são pressionados e testados em seu caráter a toda hora. O que devemos fazer? Confiar plenamente em Deus, e não em nossa esperteza, e não em nossa capacidade. Ore comigo, por favor, querido Deus, ao iniciar este dia, quero reafirmar, queremos reafirmar a nossa confiança plena no Senhor. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Um ótimo dia para você, com as bênçãos do Pai Celestial. Um ótimo dia para você, com as bênçãos do Pai Celestial. Um ótimo dia para você, com as bênçãos do Pai Celestial.